O Banco do Estado do Rio Grande do Sul projeta metas para estimular a economia gaúcha, especialmente a agricultura. Hoje, o Banrisul apresentou o balanço garantindo que existem motivos para o otimismo. Novos negócios, eficiência operacional e a diversificação dos serviços foram os pontos destacados pelo balanço positivo. Acho que é um ano excelente, especialmente a partir do volume de crédito que nós conseguimos injetar na economia do Estado. Foram 37 bilhões de reais de novas contratações que ajudaram a produzir, a catapultar a economia do nosso Estado. O lucro líquido do Banrisul em 2013 foi de 791 milhões de reais. Muito se deve a operações de crédito, que teve um incremento de 10,2% em relação ao ano passado. Um dos destaques da carteira de crédito foi o financiamento imobiliário, que registrou o saldo de 2,7 milhões de reais no final de 2013. Aumento de 20% em relação a dezembro do ano passado. E o banco já traça novas estratégias para manter esses resultados. Com um foco muito atento para o crédito agrícola, esse é o esteio da economia gaúcha, e repassando recursos do BNDES. Portanto, quanto maior a economia, quanto maior o investimento, maiores oportunidades para o banco. Pelo terceiro dia consecutivo, o Hospital de Clínicas segue com atendimento restrito. Devido à lotação nos hospitais, a maioria dos doentes são atendidos em macas, cadeiras de rodas e cadeiras comuns, e em corredores e consultórios. A emergência só está recebendo pacientes em estado de risco de morte ou via SAMU. A administração do hospital orienta a população a dirigir-se a outras instituições em casos mais simples, procurando outros hospitais e até mesmo postos de saúde. A Prefeitura de Tramandaí reforça o alerta para a proibição de animais na praia. No início do veraneio, 40 placas precisaram ser recolocadas ao longo da orla, porque a cada ano elas são alvo de depredações. A lei municipal de 2008 é bem clara. É proibida a condução e a permanência de animais na beira do mar. A Secretaria do Meio Ambiente diz que o número de denúncias desse tipo de ocorrência é muito pequeno, cerca de cinco a cada temporada. Mas alguns veranistas confirmam que ainda existem pessoas descumprindo a lei. Você vê pessoas trazendo animais para passear na beira da praia? Olha, às vezes sim, durante, principalmente no final da tarde. O que você acha disso? Eu acho que é um pouco de desrespeito com relação ao banheiro. A penalidade para esse tipo de infração pode custar caro para o bolso. As multas podem ser aplicadas no momento que tu descumpre a lei 2728, ela pode ser aplicada. Normalmente, o valor varia. A gente parte de 300 reais e daí pode ser de 1.000, 1.500, pode ser até 3.000 reais. Mas quais são os malefícios causados por essa atitude? A gente sempre alerta as pessoas a não trazerem seus bichinhos, além de ter a lei, que é um regulamento que deve ser cumprido, porque eles podem levar doenças para dentro de casa. E, principalmente, eles podem ficar doentes, eles podem pegar algum fungo, alguma bactéria. Eu tenho cachorro, eu deixo ele em casa, eu não costumo trazer, porque é ruim, porque o cachorro pode urinar, pode fazer cocô aí no meio da areia, tem criança sempre brincando, pode pegar alguma doença de pele, alguma coisa. Os veranistas e até os apaixonados por bichos de estimação são unânimes. Na beira da praia eu sou contra. Agora, aqui fora eu gosto e admiro quem cuida os animais. Animal na praia, eu acho que não é o ideal, né, porque a praia é feita para as pessoas. Eu não acho certo, né, porque a praia, de repente, a gente está pisando onde o cachorro fez alguma necessidade, pode trazer alguma doença para o pé da gente, eu acho que não, o cachorro tem o seu lugar e a praia é nossa, né. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Tramandaí esclarece que os casos de animais soltos são de responsabilidade da Vigilância Sanitária. Denúncias poderão ser feitas através do telefone 3684-9085. E agora vamos ao vivo a Capão da Canoa. A repórter Thaís Baldasso está na casa da TVE e traz informações. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Vinícius. Olha, um dia perfeito de praia nesta quarta-feira aqui em Capão da Canoa. Os termômetros marcam 33 graus, o mar está convidativo com águas cristalinas e o movimento nas areias mais tranquilo, abrindo espaço para novos guarda-sóis e brincadeiras ao ar livre. Mas apesar da maior visualização dos banhistas pelo salva-vidas, em função do número menor de pessoas durante a semana, o risco de afogamentos continua. A calmaria faz com que muitas pessoas avancem no mar despreocupados e aí são surpreendidos por buracos dentro da água. Até o momento, já foram realizados 1.235 salvamentos pela Operação Golfinho, especialmente nas praias de Tramandaí, Imbé e Capão da Canoa. E apesar da previsão de mudança de tempo neste fim de semana, com a entrada de uma frente fria na região sul, provocando chuvas esparsas e a diminuição da temperatura, já está tudo pronto aqui no litoral norte para receber a 30ª edição da Cavalgada do Mar. Os cerca de 400 cavalarianos entre homens, mulheres e crianças que vão percorrer 240 quilômetros a partir desta sexta-feira de Palmares do Sul até Torres estão sendo esperados com expectativa pelos veranistas. Thaís Baldasso para a primeira edição do Jornal da TVE. Uma frente fria está para chegar no estado nos próximos dias. A temperatura para esta quarta-feira permanece alta, mas não vai atingir a máxima de 40 graus. Desta tarde para a noite, chove em várias regiões do Rio Grande do Sul. Para a quinta-feira, a previsão é de chuva e temporais. Em algumas cidades, há possibilidade de vento e granizo. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e trinta. Uma ótima tarde para você! Jornal da TVE